Música Francisco Guterres Lolo, Serralau na Fátima e Acnar, Tuir Constituição, Banira Povo, Deposita Confiança Baniá, E a Período de Unrua Runulo Ressinrua, Torunrua Runulo Ressinito. E a Sábado Né, Candidato Presidente da República, ligar o número sorteio rua halunia abertura campanha eleitoral na segunda volta do tipo comissio aberto e a Campo Futebol Gleno, Município Hermera. Durante a campanha, Candidato Seifistado Né, o sub-militante Sira e o Município Hermera atu vota Baniá, Nunebele Ucundalai Datan, e a Período de Unrua Runulo Ressinrua, Torunrua Runulo Ressinito. Há o prontu na fatin para que ita a Cátedra Reina Tano vai a segunda roda. Ita e a Constituição, República Democrática de Timor-Leste Né, nebebaibai nem a rotu, qualia de a Cátedra Neama queita nem a lei ina. Nebea a Horace, e a Tempo Ida Bacoto, sa inura a Presidente da Assembleia Constituita Né, conde discote e aprova a Constituição, sa inura a Cátedra Neama queita, sa inura a Cátedra Neama queita, sa inura a Cátedra Neama queita nem a lei ina. Iha biba nem a Mós Força Política Sira, nebea fu apoio baluolo ni a candidatura e a segunda volta optimista catac, o Força Política Goberno, nebea iha sólido na fatin se ucundotinan rihunrua Runulo Ressinito. Tambane, o sub-militante no simpatizante, o tuha mutu na fatin, o de loria Francisco Guterres, continuou a liderar órgão soberano Presidência da República, onde garante paz e estabilidade para a Atena Limatã. Eu tenho candidato por Bairra Rameno, e de antes, meu primeiro-ministro, funcionário público queira, todo dezembro, décimo terceiro mês. Estamos saindo de uma reunião da população lá cima, a audiência amo, ao se for, cada família em dezembro, 200 dólares. Fretilin decide, ao Ramuto com o Tauro Matarua, ao Ramuto com o Kuntu, ao Ramuto com o PNP, ao la bela Rússia, raiz da ne tá mais crise permanente. Ao la bela Rússia, raiz da ne, la sai Rússia crise. Tama lembra que amo Ramuto. E amo-se Ramuto, tô em eleição de 2023. Resultado da eleição presidencial do município de Armeira e a primeira volta na B. Macalau e a Loura Sanoessencia Fula Marcio Liubá, candidato Francisco Guterres Luolo ocupa a posição da rua com o total votos Liu-Ri Rússia. Campanha eleitoral da segunda volta e a município de Armeira retam supervisão Rússia observador nacional e internacional no mos retam segurança Rússia peniteli. Dereitos semenes e bem-vindos semenes de Amém.